Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Paulínia, São Paulo. Segue as informações, diga tudo o que você precisa saber, chega a mais, o conteúdo aqui é o melhor de todos. Olha só, eu intitulo esse concurso como o melhor de 2021 para a Prefeitura. Não tem concurso melhor, e foi publicado até o momento, que esse de Paulínia. Eu recomendo fortemente você participar desse concurso, desse concurso. Você está pagando muito bem, muito bem. Quem é de Paulínia e quer ser concursado em regime estatutário e ter aí a tão suora estabilidade, e não fizer esse concurso, eu vou te dizer, está dando mole. Sinto muito, está dando mole. Olha, para nível fundamental, você sabe quanto que está a remuneração? Acesso ao edital. Acesso ao edital, olha, salva-vidas. Sabe quanto é tirão salva-vidas? Início de carreira? Início de carreira, tá? R$ 4.533,51. Tem oportunidade como essa? Não, não tem. Não tem, principalmente na iniciativa privada. Você não tem oportunidade como essa. Não tem, não sei se for uma peixada. Agora, como empreendedor, vendedor, autônomo, você consegue tirar isso aí. Mas iniciativa privada com nível fundamental, somente nível fundamental não dá. Então está aí a oportunidade para você fazer esse concurso, fazer essa prova, certo? As inscrições valendo até o dia 18 de outubro. E as provas vão ser em novembro, 28 de novembro de 2021. Sinceramente, eu estou aqui torcendo para que as provas sejam adiadas. O pessoal estudar mais. Mas assim, você não tem nada a perder. Arrisque-se. Outra coisa. É um concurso local. A grande massa vai ser o pessoal da EMEI, de Paulínia. Claro que, convenhamos, tem aqui para nível superior, tem para auditor fiscal tributário. Tirando 11.939,98 centavos. Tem aqui também para diretor de unidade escolar, tirando quase 12 mil. Claro que vai uma galera, galerazinha, né? De um estado aqui, outro ali, dá um pulo aí. Porque é uma remuneração interessante. Mais de 11 mil. E tem aqui também, carro para nível superior, tirando mais de 7 mil aqui. Engenheiro, diversas especialidades. Tem aqui também para... Tem... Analista clínico, advogado do CREA, tirando mais de 7 mil. Está marcando bobeira, quem não fizer. Professor também aqui. Está interessante também ter professor, né? Levando em conta a carga horária do que você for ganhar. Está interessante o professor também. Está legal? Ó... É... Faça. Não fica com medo não. Vale a pena fazer? Será que eu consigo estudar? Consigo passar? Tem que se arriscar, pessoal. Tem que ir com tudo. Não fica com isso na cabeça de... Ah, eu não sei se vou. Estou começando agora. Melhor ainda. Melhor ainda você pegar uma prova assim. Porque você já pega aquela atmosfera. Já pega aquela pressão, sabe? Já pega aquela adrenalina. Isso é bom. Interessante ir na sala de prova. É uma atmosfera muito boa. É uma atmosfera que você aprende. Que você está vivenciando. Aqui mesmo no canal tem eu. Eu fazendo conteúdos. Eu fazendo concurso público. Assim. Eu ali na porta do local da prova. Não tem como eu fumar lá dentro, né? Mas tem eu fazendo pré-prova ou pós-prova. Isso é bom. Você sentir essa adrenalina. Essa energia, sabe? Porque é isso que vai fazer você chegar à aprovação. Foi isso que me fez ser concursado hoje. Participando dos concursos. Você pegando um concurso como esse. Isso vai te ajudar. Isso vai levar o seu nível de conhecimento lá em cima. Você vai ficar mais animada. Vai ficar mais animada. Talvez você fale assim. Poxa, se eu não passar. Mas vai ter outras oportunidades. E conhecimentos são aproveitáveis. A banca é a banca FGV. Uma banca que, sim, é considerando uma banca difícil. É uma banca difícil. Eu já passei nessa banca. E a última vez que eu participei, eu saí de lá pesado. Olho pesado. Cansado. Mas foi um concurso também. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Concurso pesado. Concurso bom. Interessante. Que, inclusive, fiz muito tempo esse concurso. E está rendendo até hoje. Está chamando a galera. Não sei não. O cargo que eu fiz. Fiz para a TI. Está chamando a galera de TI. Então, vamos ver no que vai dar. Então, vale a pena. Está tirando mais de 4 mil. Os cargos aqui de... Todos os cargos estão tirando mais de 4 mil. Oportunidade excelente. Ah, Rodrigo. Estou achando aqui... Poxa, uma vaga só. Você só precisa de uma, pô. Só precisa de uma. O concurso que fiz hoje, onde eu sou concursado, só tinha uma vaga só para o meu cargo. Para nível superior. Sou da TI. Que essa pessoa, se eu não fizesse esse concurso, deixasse de lado, ficasse pensando no problema. Ah, não vou fazer porque só tenho uma vaga. Né? Ia perder os benefícios que tenho, a remuneração que tenho, a progressão que eu tenho. Né? Pode marcar bobeira não, pessoal. Vamos correr atrás porque concurso público é patrimônio e é nosso. Ó, técnico de enfermagem. Eu falo aqui. Se você ver todo domingo, toda segunda-feira, coloca assim, ó. Download de prova. Cargo enfermagem. Aplicada e bota a data do domingo. Que se passou. Você vai encontrar prova. Tem todo domingo prova para técnico de enfermagem. Só não é concursado em enfermagem quem não quer. Tá aí, ó. Enfermagem. Ganhando, ó. Técnico de enfermagem. Cinco mil e cinquenta e sessenta e nove centavos. E são quatro vagas. Padrão. Se você atende os requisitos, faça essa prova. Faça essa prova. Marca bobeira não. Eu fico fazendo uma oportunidade dessa. A galera fica reclamando a vida. Sai de redes sociais. Sai desses aplicativos tosco aí. Que tem um monte de mina que fica rebolando aí. Um monte de homens também. Fazendo um monte de palhaçada. Isso não vai te agregar em nada. Sai disso, cara. Estuda para esse concurso. Leia esse edital. Pega o conteúdo programático. Pega a internet. Pega o Google aí. Faça sua postida. Fica escrevendo. Se você quiser, tem aí material também na descrição desse vídeo aí. Liberado aí para download. Compom de desconto. Tem os melhores preparatórios que eu indico aqui. Que são também os que eu tenho. Que eu uso também. Que me fazem ser aprovado. Vai lá. Não dá marca bobeira não. A taxa de inscrição está acessível. Faça. Não marca bobeira. Tá bom? Tem aqui guarda patrimonial. Olha o top. Você que quer atuar aí na área de segurança pública. Olha o top. 4.922. E 69 centavos. Olha. Sinceramente. Muito boa essa oportunidade. Detalhe. Só a galera aí de Paulina e proximidade vai fazer essa prova aí. Faça. Tá bom? Tem auxiliar de enfermagem também. Auxiliar de enfermagem ganhando. 4.745,24 centavos. Padrão também. Show. Agente de apoio administrativo. Né? 4.828,52 centavos. Ah, Rodrigo, mas só que vai fazer só gente inteligente. Só gente isso. Sim. Vai fazer gente. Quem vai disputar as vagas são as galera inteligente. São as galera realmente que, né? Fora da curva. E quem foi que te disse que não dá pra você competir de igual pra igual? Quem foi que te disse? Você também consegue, cara. Você consegue também. Ó, eu, Rodrigo Marcelo, eu só tenho a minha humilde graduação. E sabe com quem eu vou concorrer as provas que faço? A galera que tem mestrado. A galera que tem doutorado. Né? Felizmente eu deixo pra trás essa galera aí, amigo. E eu com minha humilde graduação. Eu só, agora eu faço o seguinte, eu faço a diferença. Estudo mais. Tento pesquisar mais. Tento dar o meu melhor. E é assim que você tem que ir pra prova. Dá o seu melhor. Só isso. Não é ficar pensando nas pessoas. Detalhe. Tá pensando demais nas pessoas. Pense em você. Pense nos seus conhecimentos. Pense na sua preparação. Isso que é o mais importante de tudo. Fechou? E é isso aí. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Atenção às retificações. A Banca FGV colocou lá as retificações. Acesse sempre as retificações. E os informativos aí que a banca foi inserido lá no site oficial. Fechou? Até a próxima. Fui.